Vamos aqui para a Versátil que anunciou alguns DVDs durante a semana, deixa eu colocar aqui na tela. Vamos ver aqui, tem o cinema de Billy Wilder com três discos, é isso, três discos e seis cards, três horas de extras em DVD. Então a gente tem aqui os filmes Uma Loura por um Milhão, de 1966, A Valsa do Imperador, de 1948, e Beija-me Idiota, de 1964. Tem um documentário sobre Billy Wilder de 54 minutos. E lembrei do Celso que não voltou, porque ele sempre comenta, gosta de comentar essas previdas da Versátil, e o Celso não voltou, por que será? Bom, não sei. Alguém quer fazer algum comentário, Felipe? Ah, Billy Wilder é maravilhoso, um dos grandes cineastas da história do cinema. Esses filmes são os filmes que não são os medalhões dele, que é Se Meu Apartamento Falasse, Pecado Moura ao Lado, enfim. Mas são ótimos filmes, então bacana, sempre bons filmes de grandes cineastas. A Vant é muito engraçado, é muito legal. A Vant é uma comédia muito boa. É, uma comédia muito boa. Legal. E aqui está a apresentação, então, do DVD, dos cards, dos discos. E esse é um dos anúncios da Semana da Versátil. Também temos aqui, em fevereiro, o cinema de... Fevereiro, né? Lembrando, em fevereiro, o cinema de Howard Hawkins em DVD. O disco 1, Scarface e a Vergonha de Uma Nação. Eu vi comentários do Fernando Brito falando aí de uma nova restauração, se não me engano, desse filme. Suprema Conquista, disco 2, O Código Penal. E Patrulha da Madrugada, e no disco 3, O Paralísmo Infernal e Faixa Vermelha, de 1965. Vídeos extras, documentários sobre o Howard Hawkins e especiais sobre os filmes da coleção. Uns 107 minutos, final alternativo, Discarface, 10 minutos. Se é Scarface também, então, 3 discos, aí, a sua apresentação, 2 horas de extras em fevereiro. Algum comentário aí? Sobre algum desses filmes, Scarface, hein, Felipe? De 1932, né? Só lembrando. É, isso. Aliás, o chat me ajuda aí, eu não lembro se esse é o primeiro ou se esse já é uma refilmagem. Porque o Scarface... Ah, não lembro. Ele teve uma refilmagem cedo, ele tem uma versão que é a mais antiga, eu não lembro se é esse. O chat me ajuda aí. E o Howard Hawkins é sensacional. Eu acho que esse, o Billy Wilder, dos títulos que a Versace anunciou, são os pesos pesados, assim, né? Nada contra os próximos aí que você vai falar, mas eu acho que esses dois são os medalhões, assim, muito legal. Não me agrada muito essa arte aí. Essa arte aí eu não achei meio monocromática aí. É, uma cor meio deprê, né? Monocromática, né? Com essa teca, né? E a gente olha os postos... Não é porque o filme é antigo e preto... É, não é porque o filme é antigo e preto e branco que a arte tem que ser... Olha os postos, os cards são bem mais bonitos. Nos cards, né? Os pôsteres reproduzidos nos cards são bem coloridos e tal, hein? A Versace gosta bastante dessa paleta de cores. Eu tenho que falar com o Deco ajustar o monitor dele lá. Talvez ele esteja vendo várias, uma variação de cores aí, mas a cor tá indo meio pra um caminho direto, assim. Tá sempre... Vamos trocar de monitor aí, irmão. Que isso? Tem condições de explorar melhor isso aí, né? É, e se você ver a outra do Billy Wilder, a capa, a luva tá muito mais bonita. Deixa eu pegar, eu achei que a paleta foi melhor. O que eu tava me lembrando do Scarface é que tem um Scarface no nosso, em Blu-ray, da Universal. Se não me engano, eu tô confundindo com alguma edição importada. Eu posso estar... A cabeça aqui pode estar falhando, mas é... No Nacional eu tenho o Steelbook importado que tem uma versão antiga. É, aquele vermelhão. E você não tá a mão, é pra você usar a força aí pra ver se o ano... Tá, acho que tá aqui perto. Peraí, deixa eu pegar. Tá, tá legal. Aí a gente tira essa dúvida e o chat pode nos ajudar também, pra ver qual é o Scarface que foi lançado no Brasil anteriormente pela Universal. É, a Maíra falou que ela acha que eu... E esse é o segundo, né, que eu tava comentando, mas ela não tem certeza também. O chat ninguém confirmou ainda. Eu acho que esse é o segundo, né? Ele não é o original, não. Não rolou um MDB ainda? Opa, voltei aqui sem... Eu não tenho como aqui. Hoje eu tô 100% aqui na vida do chat. Ah, peraí. Então, enquanto vocês procuram aí, o Universal de 83. Peraí, deixa eu voltar então. Antes daqui, só pra gente... A gente tá dentro do assunto aqui ainda. Então tem o Universal de 83, mas tem uma edição desse da Universal com o Apatino, que saiu também um antigo. E a gente tá nessa dúvida. O Falcon, não esquece, esse aqui é o primeiro de 32. Então... Tem mais gente aí olhando no computador. Não tem nenhuma informação aqui. Não tem informação? Não. O do Box Universal de 83, sim. É, aparentemente o MDB... Ah, não, tá aqui. DVD bônus do Scarface original de 1932. Ah, então. Aí tá dentro. Então. Mas saiu no Brasil, esse seu é importado, né, Carlão? Tá vindo importado. Essa é a minha dúvida. Mas deve ter esse pônus aí. É. Muito bem. Saiu várias, saiu umas edições legais aqui até. Eu acho que... É, tem essa... Do Patino tem essa aqui de DVD, muito legal, muito bonita. Ah, é bonita. É, muito bonita. Muito bem. Então, mais um DVD. E tem mais uma edição em DVD. É, pra fevereiro também. Monicelli em DVD. O cinema de Mario Monicelli em DVD. Edição limitada com seis cards, um hora e meia de extras. Com... No disco Um Incrível Exército de Brancaleone. Famoso, né, de 1966. Brancaleone nas Cruzadas de 1970. No disco dois ladrão apaixonado de 1960. Os Pícaros de 1987. No disco três Os Companheiros de 1963. E nos vídeos extras, documentários sobre diretores especiais. Sobre os filmes com 108 minutos. Essa edição estão aqui com os cards. E achei bem bonito. Essa combinação aqui ficou elegante. E a capa ali também. Olhando no visor da câmera ali. Bem legal. Esse aqui. Bonito. Foi bem bonito. E esse verde ficou bem. Bela, bela composição aqui nesse caso. A gente falou do outro ali. Que tava muito... É, esse ficou mais bonito que o do Howard Hawks, né? Muito elegante. Essas bolachas também. Bem legal. Né? Muito bem. Então, esses são os títulos anunciados dessa semana da Versátil. Uma semana meio fraca de notícias no Brasil. Né? Que no final teve esses lançamentos aí. Essas prevêmas abertas em DVD da Versátil. Tchau. 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 Tchau.